A Bíblia A Bíblia Ela ao ver-me admirado baixinho me disse assim Se me pago outro gelado vou chupá-la até ao fim Se me pago outro gelado vou chupá-la até ao fim Eu disse posso pagar até com muito prazer Mas é só para chupar não tem ordem de morder Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, chup chup no raja Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, vá menina chup lá Ela tentou um chupanço e engoliu logo o raja Música Música Estava chupando o raja Uma moça taladina tinha carinha de mar Mas era boa menina Tinha carinha de mar Mas era boa menina Muita pelita chupava e o gelado a derreter Até para o chão pingava Então tive que lhe dizer Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, chup chup no raja Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, vá menina chup lá E ela ficou um chupanço e engoliu logo o raja Música Ela ao ver-me deminado baixinho me disse assim Se me pago outro gelado vou chupá-la até ao fim Se me pago outro gelado vou chupá-la até ao fim Eu disse posso pagar até com muito prazer Mas é só para chupar não tem ordem de morder Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, chup chup no raja Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, vá menina chup lá E ela ficou um chupanço e engoliu logo o raja Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, chup chup no raja Vá menina chup chup, vá menina chup lá Vá menina chup chup, vá menina chup lá E ela ficou um chupanço e engoliu a borracha